Uma pessoa muito especial, uma psicóloga, Crisci Branco, vai no nosso programa e faz um trabalho de suma importância. Cida, é com você. E gente carioca hoje vai bater um papo com uma... Eu estou no momento de amar ser mulher e amar as mulheres que fazem coisas maravilhosas e mirabolantes. E uma delas é Crisci Branco, que ela é uma psicóloga, ela faz tanta coisa que até o currículo dela... Ela mesmo vai contar para vocês o que ela faz. Tudo bem, Cida? Tudo bom? Prazer ter você aqui. É um prazer estar aqui. Uma lindona. Obrigada. Eu sou psicóloga clínica, como você falou. Trabalho com hipnose, com regressão. E atendo as pessoas que estão com algum problema, alguma doença mental, ou mesmo que estejam passando por algum sofrimento, através da hipnose e da regressão. Parou. Vamos aqui parar, vamos congelar aqui nesse lado. Gente, é uma coisa séria que está acontecendo, que está... Mas, gente, a gente está descobrindo a depressão, o negócio que está... Doença do cérebro, né, meu? O que é isso? Cada vez mais as pessoas realmente estão deprimidas hoje, né? Por quê? Eu trabalho também na... Eu trabalho com a técnica da cognitivo-comportamental. O que isso quer dizer? Nós temos crenças funcionais e disfuncionais. As disfuncionais, elas geram problemas na nossa vida, né? Tristezas... Melancolia... Melancolia, né? Alguns problemas que geram realmente problema no funcionamento da nossa vida, né? E aí geram depressões, né? Ansiedade em excesso, transtornos de pânico. Aí a pessoa, de repente, até desenvolve, come, 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 engorda. Com certeza. Ansiedade, ela pode ir para vários campos, né? Pode ir para alimentação, né? Pode ir para uma questão também de compulsão por alguma coisa, não só alimentar, né? Mas compulsão por compra, compulsão por jogo, vício... Gente, eu... Então, realmente, o que a gente pensa define muito do que a gente é, querida. O pensamento, realmente, ele fala muito da gente. Então, a gente trabalha o quê? Mudando o pensamento das pessoas, né? Fazendo com que elas tenham crenças mais funcionais, né? Então, a gente vai em cima do pensamento automático, que é aquele pensamento que a gente nem consegue, às vezes, raciocinar, que ele vem automaticamente. Por exemplo, o pensamento automático, é... Qualquer problema eu como, é isso? Pode ser isso? Seria isso, seria assim, quer ver? Você vê uma comida e pensa, nossa, tá bom, eu vou comer. Não consegue, é assim, se conter perante o alimento. Entendi. Se o pensamento automático é, eu tenho que comer aquilo, né? Entendi. Não é um pensamento funcional, é um pensamento disfuncional, baseado em alguma crença que você tenha. Geralmente, alguma crença que foi formada na infância, entendeu? Alguma crença na idade infância. Come menina, senão você não fica em pé. Come menina, senão vai ser o bicho papão de comer. Exatamente. Ai, meu Deus. É, tem que comer pra ficar forte, né? Pra ficar saudável. E a parte de hipnose, como é que funciona isso? Isso. Como é que funciona? Baseado nesse pensamento disfuncional que as pessoas têm, né? A gente acredita que esse pensamento fica lá no inconsciente. Por quê? Nós somos formados de 10% consciente e 90% de inconsciente, né? Só que a gente só consegue acessar no nosso dia a dia o consciente. 90% fica guardadinho lá no nosso inconsciente. E a hipnose, a gente consegue acessar o inconsciente das pessoas. Isso é que é realmente o importante, né? Porque a gente consegue abrir, a gente diz, a caixa de Pandora, onde tem todas as memórias que estão guardadas lá no inconsciente. Por exemplo, a criança virou um adulto gago. É possível dar uma melhorada na gagueira? Na criança, eu já tive pacientes cabos que tiveram um resultado maravilhoso com hipnose. Por quê? Nós conseguimos acessá-la, porque geralmente a gagueira é feita por algum trauma que a pessoa passou, né? E esse trauma fica registrado no inconsciente. Então a gente consegue ir lá, né? A pessoa em estado hipnótico, a gente vai lá no trauma, no momento do trauma, e consegue ressignificar aquilo para a pessoa. É uma reinterpretação do que aconteceu. Mas a pessoa, ela tem noção... Ela revive. Ela revive, mas ela lembra... Lembra. A hipnose, todo mundo pensa assim, ah, vou dormir, né? Ela não vai dormir, não dorme, não dorme. Não, você fecha os olhos, eu trabalho com a hipnose erixoriana, como é que é isso? A pessoa fecha os olhos e através da respiração, ela entra num estado hipnótico natural. Como, né? O terapeuta, ele sabe a técnica para levar a pessoa a isso, através da respiração. Então é natural, a pessoa lembra de tudo. Até porque eu preciso que ela lembre para poder trabalhar com a mente dela. Entendeu? Então eu preciso que ela lembre. Então a gente, para intervir na mente, a gente precisa que a pessoa lembre de tudo. Por isso que a pessoa lembra de tudo, inclusive na regressão. Mas tem gente que tem muito medo de fazer regressão, né? Isso, porque acha que vai ficar preso lá. Tem vários mitos, né? Tem gente que fala assim, ah, não faço não, porque eu nunca mais volto. Isso, não existe isso. Ou eu era uma cigana, não vou voltar nunca mais, não é isso? É, mas isso não tem como acontecer. Isso é folclore, né? Com certeza. Eu já atendi muitos pacientes, nunca aconteceu isso. Inclusive as pessoas até têm curiosidade, falam assim, tem muito rei, rainha? Nunca peguei nenhum, né? Nunca peguei. O que tem são pessoas normais, como nós, que tiveram traumas. E quando a gente volta ao passado, a gente consegue acessar o momento do trauma e reinterpretar aquele trauma para a pessoa. E aí a pessoa muda, né? A consciência do trauma. E aí a vida dela muda toda. Então é uma técnica realmente maravilhosa. Trata várias coisas, depressão, transtornos de pânico, né? De ansiedade, várias síndromes, né? Realmente uma técnica maravilhosa. Isso aí quase ninguém tem, né? A gente não conhece ninguém que chega, quase muito, a gente tem tudo isso. E mais alguma coisa. Agora, para chegar até você, como é que a pessoa faz? Pois é. Tem um site, tem um e-mail, tem um Instagram. Eu trabalho na Branco Psicologia, sou diretora clínica da Branco, né? Só colocar ali no Google, no Face, nós temos uma página, brancopsicologia.com, né? E lá explica tudo, nosso tratamento, como é que é feito, né? Mas é importante assim, se a pessoa passa por um problema desses e sabe, às vezes a pessoa nem sabe que tem um trauma. Se sabe, melhor ainda, mas às vezes nem sabe, né? Mas quer fazer um tratamento através da hipnose, da regressão, temos vários profissionais excelentes, né? Que sabem a técnica, é bom, principalmente, procurar um profissional, um psicólogo que seja hipnoterapeuta, para que possa realmente fazer esse trabalho. Ai, meu Deus. Gente, então mais uma vez eu digo para vocês que as mulheres que sabem, hoje elas deram entrevista, estão dando entrevista no Rio de Carioca sempre. Por isso, não troca de canal não, tá? Troca não, porque não tem o gosto, mas tem a loura aqui. A gente carioca, de sexta para sábado, a meia-noite.